Daniel, números impressionantes, hein? 200% de aumento na detenção de ilegais é um número impressionante, né? É, Vitória, bem impressionante, principalmente porque a grande maioria dessas pessoas, elas entravam pelo México, não houve um aumento de pessoas no fluxo que passavam pelo México. Houve um aumento no trabalho do mexicano, das autoridades mexicanas, em deter as pessoas que entravam ali ilegalmente, sem visto e sem qualquer tipo de autorização para poder estar ali. Então, vou dar um exemplo para vocês. Muitos chineses, por exemplo, ou muitos paquistaneses, entravam por países fronteristas com o México, chegavam por ali, cruzavam a fronteira a pé, passavam normalmente pelo México inteiro até chegar e cruzar pelos Estados Unidos. Então, o México passou a fazer a lição de casa. Mas, além disso, houve também um enrijecimento, que já deveria ter acontecido muito lá atrás, isso já deveria ter acontecido desde o primeiro dia do governo Biden, quando ele mandou Kamala Harris, designou para Kamala Harris a única tarefa de cuidar das fronteiras dos Estados Unidos, e ela não fez, né? Eles agora estão mandando de volta. Ou seja, essas pessoas, mesmo que entrem indocumentadas no México, ilegalmente no México, quando batem nos Estados Unidos e são pegas, elas são mandadas de volta para o México, e entregues para as autoridades. Ou seja, não é só o trabalho das autoridades mexicanas que estão prendendo essas pessoas, estão também as autoridades americanas que estão prendendo essas pessoas, quando tentam entrar nos Estados Unidos e mandam de volta para o México. Agora, Daniel, me conta uma coisa. Além disso tudo, existe a falta de acesso a asilo e permissões de trabalho, tem também a questão do transporte forçado de imigrantes para outras regiões do país. Isso está criando, de fato, o que a gente já pode considerar, uma crise humanitária na região, não é, Daniel? A crise humanitária já existe, a falta de acesso a autorização de trabalho para asilados, ela passou a ser um pouco mais difícil, tá? Eu não quero dizer, não quero usar a palavra de que ela passou a ser menos fácil, porque não era assim. Então, às vezes, as pessoas colocavam isso daí como se fosse realmente uma facilidade, não era bem assim. Mas muitas pessoas entraram aqui, estima-se que o número aí chegue perto dos 10 milhões de imigrantes que entraram nos Estados Unidos com pedidos de asilo. E as pessoas, infelizmente, fazendo parte aí de muitas máfias e fraudes e esquemas obscuros, acabavam entrando com pedidos falsos, dizendo que estavam realmente sendo perseguidas nos seus países de origem, e aí acabavam pedindo uma autorização de trabalho provisória. O grande problema disso, na verdade, são dois grandes problemas, primeiro é que ele abarrota a imigração de processos que tem pé nem cabeça, e segundo, que com essa questão eles acabam tendo aí uma demora maior nos processos sérios, que são os processos que as pessoas tentam fazer as coisas da forma correta. Agora, isso não afeta só o México, afeta também os Estados Unidos, imagino eu, né, Daniel? Afeta menos os Estados Unidos, Pitólio, que graças a Deus agora eles estão fazendo o que eles deveriam ter feito desde o primeiro dia do governo Biden, que é barrar essas pessoas de entrarem aqui e devolver para o México. O México, que deveria fazer a lição de casa e segurar essas pessoas que entram ilegalmente por lá, não estava fazendo isso. E agora, talvez, eles tomem vergonha na cara e comecem a fazer isso, porque agora eles estão pedindo de entrar e falam, não, segura a moxa aí, se vira você. E essas pessoas, elas vêm para cá com muitas vezes problemas sociais, problemas humanitários, problemas não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que fazer. Eu acho que na hora que os Estados Unidos começaram a devolver essas pessoas que vão lá para o México, eles vão começar a fechar as fronteiras e impedir que essas pessoas venham desde lá de baixo até atravessar o país inteiro. Fica mais barato eles barrarem lá do que eles deixaram chegar aqui. Além de todos os riscos, né, Daniel? Porque quando a gente fala da imigração ilegal, a gente está falando da dependência de coiotes, contrabandistas de pessoas e o risco de perder a vida nessa jogada, né? Além da questão de drogas, que é o que eu venho alertando há muito tempo, hoje, se você for ali para as cidades fronteiristas, você vai ver que existe uma quantidade gigantesca de narcotraficantes, existe uma quantidade gigantesca de drogas passando por ali, e as pessoas fazem de conta que são coitadinhos que estão atravessando ali, não são coitadinhos que estão atravessando ali, são narcotraficantes que estão passando droga para cá. E se você olhar os vídeos na internet, na Filadélfia, Califórnia, bairros de grandes cidades, estão verdadeiras cracolândias onde você vê jumbis andando pelas forças. E aí, então, imigrar de forma legal, entendo eu que é a única maneira de garantir a segurança e a estabilidade de quem busca os Estados Unidos para viver para essa pessoa e para a família dele também, né, Daniel? Quem quer ser levado a sério, Pitório, tem que ser dessa forma. Que não, ele não vai ser levado a sério e ele vai ser, em algum momento, ele vai ser chutado no país. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, obrigado por conversar com a audiência da Uri Verde Brasil. Daniel. Tchau. Tchau.